O silêncio é o trabalho, e o trabalho é o silêncio A risada do palhação do mal é assim ó Aê 7k, bota a mão na cara É o pedra, vamos adivinhar Meu Deus, nem melhor nem pior, o diferenciou Aê, duvido da minha pegada que eu não sou a mais de mil Já entrei na mente dela e a bichinha nesse trio Quando ela se ligou, já tava lá no barraco Hoje tu vai ver a pegada do palhaço Hoje tu vai ver É só risar, gargalhada, palhação do mal É só risar, gargalhada, oi palhação do mal Se correr ele te pega, se ficar ele te come Agacha e tome Agacha e tome No pau você se escove, no pau, no pau, no pau, no pau, no pau, você se escove Tome, 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 tome Aê, sete caras, bota a mão na cara É o ganhão, a mão de mim Meu Deus, nem melhor ou nem pior, não diferenciou Aê, duvido da minha pegada, que eu não sou a mais de mil Já entrei na mente dela e a bichinha nesse kill Quando ela se ligou, já tava lá no barraco Hoje tu vai ver, uma pegada do palhaço Hoje tu vai ver É só risada, gargalhada, palhação do mal É só risada, gargalhada, oi palhação do mal Se correr ele te pega, se ficar ele te come Se correr ele te pega, se ficar ele te come Agacha e tome, agacha e tome Agacha e tome Lupa, 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 lupa Robi, 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 robi Aê, 7k, bota, bota a mão na cara É o dedo, a mão de mim É o Nex, nem melhor, nem pior, o diferencião É o Nex, nem melhor, nem pior, o diferencião Sabe quem é? Manda chamar Tô na vida muito louca, comendo toda espiranha O desande é certo todo final de semana Corda no pescoço, não vacilou na missão Tu tá viciada na dedeira do ladrão Hoje é TBT, vem sentar no meu oitão Oi mozão Nem ficará, eu quero o refreito Bota, passa o peito Puta de barriga Tô viciada no piro, bandido Fumaça subiu, vindo Meu libido tá na contenção De passar na mão É cria do morro ganhou minha tensão Vem roçar na minha boceta O peito do teu e teu avó Vem botar cheio de óleo Tô na visão No meu docentão Aspiranha me amarra Daquele jeito Eu moto pistola pro alto Elojo pointão no chão Eu boto pistola pro alto Ela joga o pontão no chão Com pouca Tô viciada no piro, bandido Eu boto pistola pro alto Ela joga o pontão no chão Aspiranha me amarra Daquele jeito Puta na contenção De peça na mão, é que é do mundo, ganhou minha tesão O famoso mundo, onde tudo é nenhuma E porque é mais uma do John Jones, não tem jeito Tô na vida muito louca, comendo toda espiranha O desande é certo todo final de semana Corda no pescoço, não vacila na missão Tudo aviciada na dedeira do ladrão Hoje é TBT, vem sentar no meu oitão Oi, mozão Nem ficará, eu quero refreito, bota pra cumpetar Puta que valeu! Tô viciada no piro, bandido, fumaça subiu Pento, meu libido tá na contenção De peça na mão, é que é do morro, ganhou minha tesão Vem roçar na minha boceta, o perco do meu oitão A boca tá cheia de oito, o tom no meu bocetão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu boto a pistola pro alto, ela joga o pontão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o pontão no chão Tô viciada, não tô viciada no piro, bandido, bandido, fumaça subiu Eu boto a pistola pro alto, ela joga o pontão no chão A espira e a minha alma, daquele jeito Tô viciada na contenção, de peça na mão, é que é do morro, ganhou minha tesão O famoso mundo, onde tudo é nenhum O que é mais uma do John Jones? Não, não, não tem jeito É o mês Banda Torpedo Minha paixão é você Eu não consigo, meu amor, te esquecer Tenta me entender Ela chegou muito antes de você É melhor terminar Sou segunda opção na sua vida Fiz de tudo pra te agradar E no final você só me machuca Você está em tudo Que eu vejo, que eu penso Não quero ver você Sofrendo, sofrendo Vai ser ruim Mas eu não troco ela por você Eu te amei Me entreguei Confiei Me baguei Mas eu quero distância desse Falso amor que acreditei E me entendei Eu te amei Me entreguei Confiei Me baguei Mas eu quero distância desse Falso amor que acreditei E me enganei Nem melhor, nem pior Eu tô dominado Banda torpedo É melhor terminar Sou segunda opção na sua vida Fiz de tudo pra te agradar E no final você só me machuca Você está em tudo Você está em tudo O que eu vejo, que eu penso Não quero ver você Sofrendo, sofrendo Vai ser ruim Mas eu não troco ela por você Eu te amei Me entreguei Confiei Confiei Me baguei Mas eu quero distância desse Falso amor que acreditei Falso amor que acreditei E me enganei Eu te amei Me entreguei Confiei Me magoei Mas eu quero distância desse Falso amor que acreditei E me enganei E me enganei Mais uma do teu Impelimenta Ele é isso né Sabe quem é? Manda chamar Tava de bobeira em casa E o Neyfi me ligou E deu uma gêmea lá na bomba Que o comparsa me contou O que tu quer, eu quero E aí? Demorou Que hoje eu to pro crime É sempre a demorou Que hoje eu to pro crime Que mais um safado com o olho A bandido ta me excitando É isso que eu te digo Se conado tatuado Então vamo safado Lá praquele pico De 380 cromada Já fiquei apaixonada Eu entrei na viatura E fui bater na tua filha O magre fez Vai pra todas as novinhas Chacane me chegam Caralho Chacane me chegam Chacane me chegam Chacane me chegam Chacane me chequinha Você, você ta me enlouquecendo Pra essa transa desgraçada Chacane me chegam Chacane me chequinha Chacane me Chacane me Chacane me Chacane me Tava te bovendo em casa e o Neyfi me ligou Tem uma gêmea lá na bomba que o covaca me contou O que tu quer eu quero e aí demorou Que hoje eu tô pro clima e esse plano é bololo Que hoje eu digo clima Que macho safado com o olho é bandido Tá me excitando, é isso que eu te digo Ciclonado, tatuado, então vamos safado Lá pra aquele pico de 380 cromada Já fiquei apaixonada Eu entrei na viatura e fui bater na tua pia O Magri e Fech vai pra todas as novinha Pica nem me chegam, caralho Pica nem me chequinha Pica nem me chegam, pica nem me chequinha Você tá me enlouquecendo pra essa transa desgastada Eu vou emforrar na sua outra Pica nem me chegam, pica nem me chequinha Pica nem me, pica nem me chequinha Eu te bovendo cada tempo a tua minguinha Pica nem me chegam E é mais uma do John Jones Não tem jeito Alô, afim Se bater de frente A gente atropela É o Nis E melhor o Nipiol O diferencial Hoje é meu dia de plantão E mano, o Nipi deram papo Fica ligeiro Que a favela tá embaçado O clima tá sinistro É o de fuzil e toco E mesmo assim a safadeza vem tirando a minha roupa Não, não vou atrapalhar O teu plantão Não vou atrapalhar O teu plantão Só mano, perco G3 pra bater O que é o Nali? O que é o Nali? O meu plantão Só mano, perco G3 pra bater Meu poceto Só mano, só mano, perco G3 pra bater Meu poceto O famoso mundo Onde tudo é ninho Só mano, perco G3 pra bater Esse é o Vitinho no beat Só o lance da hit Hoje é meu dia de plantão E mano, o Nipi deram papo Fica ligeiro Que a favela tá embaçado O clima tá sinistro É o de fuzil e toco E mesmo assim a safadeza vem tirando a minha roupa Não, não vou atrapalhar O teu plantão Não vou atrapalhar O teu plantão Só mano, perco G3 pra bater De meu poceto O meu mundo Pico G3 pra bater De meu poceto Só mano, só mano, perco G3 pra bater De meu poceto De meu poceto O famoso mundo Onde tudo é ninho Esse é o Vitinho no beat É o Nipi, nem melhor nem pior O diferencial MC3G Acompanha o beat É que a mãe já cresceu E agora tá de maior Não quer lição de mora Mas cê tá na pica sem dó Meu jeito de vagabundo Chama atenção na novinha Só porque ela tá crescendo E ficando evoluída Tô crescendo Tô ficando evoluída Não paro de pensar No tamanho da tua pica Não paro de pensar No tamanho da tua pica Não paro de pensar No tamanho da tua pica Aqui tá grandinho Vai entrar na vara Cês tão te rolar Cês tão te rolar Aqui tá grandinho Vai entrar na vara Cês tão te rolar Cês tão te rolar Não paro, paro No tamanho da tua pica Não paro de pensar No tamanho da tua pica Aqui tá grandinho Vai entrar na barra, cês tão que rolando, cês tão que rolando Aqui tá grandinho, vai entrar na barra, cês tão que rolando, cês tão que rolando 10G no beat, tá errando nada safado, falha Agora pode copiar, caralho, tu gosta né mano É que a mãezinha cresceu e agora tá de maior Não quer lição demora, mas cê tá na pica sem dó Meu jeito de vagabundo chama atenção na minha criança Porque ela tá crescendo e fica evoluída Tô crescendo, tô ficando evoluída Não paro de pensar no tamanho da tua bica Não paro de pensar no tamanho da tua bica Não paro de pensar no tamanho da tua bica Aqui tá grandinho, vai entrar na barra, cês tão que rolando, cês tão que rolando Aqui tá grandinho, vai entrar na barra, cês tão que rolando Cês tão que rolando, 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 cês tão que Tu gosta, né mãe?